5 motivos para você adquirir o S23 Ultra da Samsung Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma pegada um pouquinho diferente eu vou falar para vocês sobre o S23 Ultra que é um dos lançamentos da Samsung desse ano mais especificamente de fevereiro de 2023 a Samsung me enviou esse celular para eu poder testar para vocês e agora eu tenho motivos cabíveis porque eu consegui usar ele por muito tempo então dá para eu falar tranquilamente sobre aspectos dele que me chamam muito a atenção mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda meu nome é Cassiane Caroline, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada sem mais enrolação, vamos para o primeiro motivo o primeiro motivo é para com certeza destacar a tela impressionante do S23 Ultra ela é grande galera, porque ela conta com 6.8 polegadas e ela reproduz vídeos e imagens em alta qualidade porque ela conta com uma resolução 4K e uma tecnologia AMOLED permitindo que as cores sejam vibrantes e os detalhes muito mais nítidos é muito bom para você assistir a filmes e vídeos diretamente do seu celular o segundo motivo é a câmera do S23 Ultra que eu particularmente, como eu crio conteúdo para a internet eu acabo utilizando muito, tanto para vídeo quanto para foto para fotos galera, ele conta com 4 câmeras uma de 200 megapixels, 4 câmeras traseiras, tá bom? uma de 200 megapixels, uma de 12 e duas de 10 megapixels cada uma ou seja, a foto que você tirar com a câmera traseira tem mais de 200 megapixels a sua câmera frontal, ela apresenta 12 megapixels mas vocês vão ver que a qualidade também é absurda através do teste que eu fiz aqui no meu prédio aproveitei aí para utilizar a câmera frontal, a câmera traseira em vídeo, em foto lembrando que em vídeo, a câmera traseira ela grava em até 8K 30fps isso mesmo, é absurdo e uma curiosidade todas as minhas fotos e os meus vídeos lá do meu perfil do Instagram estão sendo realizados com o S23 Ultra vocês perceberam que a minha língua está meio enrolada hoje é que eu estou meio doente, a garganta está péssima mas o importante é gravar o conteúdo o terceiro motivo, sem dúvidas, é a bateria do S23 Ultra que conta com 5000 mAh vocês sabem que eu utilizo muito a câmera tanto para foto quanto para vídeo e mesmo assim a bateria dura o dia inteiro então se você não faz esse tipo de trabalho, esse tipo de conteúdo vixi, você está feito ou está feita porque vai durar o dia inteiro e talvez até mais, né? mas é muito importante esse quesito de bateria principalmente para quem passa muito tempo, né? fora de casa só que se por acaso acabar conta também com um carregamento super rápido para você conseguir 100% em pouco tempo o quarto motivo é um motivo muito legal o S23 Ultra, ele conta com alguns recursos inovadores como a conectividade 5G permitindo que você faça downloads muito rápidos claro que tem que ter a cobertura, né? na sua região mas se tiver, galera isso vai permitir que você consiga utilizar a conectividade 5G do S23 Ultra e permitir que você navegue muito mais rápido outra coisa é a sua caneta que é a S Pen que você pode utilizar para mexer no S23 Ultra eu gosto muito de usar ela para eu poder fazer os stories do Instagram assinar documento no celular é muito bom, dá para você utilizar ela em todas as coisas e permitir muito mais facilidade e praticidade no uso do celular e o último motivo é claro que eu vou puxar uma sardinha para nós que somos gamers o processador do S23 Ultra é potente demais permitindo que a gente jogue diversos jogos aí tranquilamente no celular, tá bom? ele é um Snapdragon 8Gin 2 for Galaxy então, ó, se você é gamer você tá feito ou tá feita no S23 Ultra porque roda todos os jogos tranquilamente agora nós temos a questão mais importante, né? o preço o preço varia muito de acordo com a quantidade de armazenamento isso aí é de acordo com você só que eu tenho uma coisa boa para você que ficou até o final do vídeo, hein? para você que não conhece nós temos a Cuponomia que é o melhor site de cupons e cashbacks ou seja, se você for garantir o S23 Ultra você pode utilizar a Cuponomia para ver qual loja tá mais barato para utilizar os melhores cupons para receber cashback ou seja, você vai economizar o máximo possível eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o meu link da Cuponomia porque você se cadastrando por lá você já começa com o saldo na sua carteira lembrando que você pode resgatar para a sua conta bancária assim que você atingir R$20,00 na sua carteira da Cuponomia é isso então galera muito obrigada pelo vídeo espero que tenham gostado se ficou alguma curiosidade comenta aqui se você não entendeu algo por conta da minha garganta perdão comenta aí que eu falo novamente, tá bom? beijão para vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau